Se você conversar comigo, uma hora, eu tenho certeza que 40 minutos sempre vai ser meu. Eu falo demais. Então, eu acho que é isso. Eu acabo me ouvindo muito. Mas tem coisas num documentário que eu nem sabia. Por isso que eu te falei, eu ouvi através de outras pessoas. A história contada, a minha história contada por pessoas que viveram comigo é bem diferente, sabe? E eu acredito que nem dá para botar, obviamente, 60 anos num documentário de cinco episódios. Mas o importante é que eu consegui descobrir coisas que nem eu sabia. E eu fiquei surpresa. E pelo que eu estou entendendo, o documentário te ajudou a elaborar certas coisas difíceis do passado, né? É uma constelação familiar, uma espécie de constelação familiar que você fez, né? Eu não sei denominar a coisa que eu fiz, não. Mas eu sei que eu remexi em caixas que eu já achava que não existiam mais. Achei que caixas que eu nunca mais queria abrir. Caixas que eu... Oi, Doralice, vem cá. Caixas que eu acho que foi muito importante eu abrir. Foi muito importante porque eu hoje eu posso me ver como uma mulher, uma mãe, uma mulher que precisa disso, sabe? Eu preciso entender até a visão das pessoas por mim e para mim. Eu não me vejo desse tamanho. Claro. Quando eu ver, eu terminei de ver, eu falei, caramba, eu sou tudo isso, né? Eu sobrevivi a isso tudo, eu vivi isso tudo. Então, para você que tem uma idade, você me vê diferente. Para ele que tem uma idade, me vê diferente. Para as pessoas que vão ver esse documentário e que nunca me viram ou pessoas que me acompanharam, dizer, nossa, tinha até esquecido que ela... foi tudo isso, entendeu? É porque as pessoas esquecem também. Imagina eu também que vivi isso tudo. Eu também esqueci. Mas eu nunca me coloquei nesse lugar. Tanto é que eu saía de um show e dizia, eu não sou o que essas pessoas imaginam que eu seja. Então, eu nunca me coloquei nesse lugar. Talvez, se eu tivesse me colocado nesse lugar, eu também estaria num lugar muito parecido como o do Elvis Presley, como o de Marilyn Monroe, como dessas pessoas que não aguentam isso e acabam tirando sua vida, entendeu? E eu estou longe de fazer isso. Apesar que era uma grande vontade da Marlene de eu morrer cedo, ela verbalizou, inclusive, isso no documentário que as pessoas vão ver, que ela achava que eu deveria morrer cedo porque daí o ídolo que ela criou, que ela disse que criou, né, iria estar intacto, as pessoas iriam ver sempre dessa maneira. E eu gostaria de, mais uma vez, falar para as pessoas que não foi ela que me fez, né? É óbvio que não, que se eu tiver que fazer, não existe a possibilidade disso acontecer. Se eu estou nesse lugar, é por causa das pessoas que me colocaram nesse lugar, não ela. Por causa do seu trabalho. É óbvio que tem um trabalho de equipe, é óbvio que tem um trabalho dela, de direcionamento, diretora, não sei o quê, mas não tem que dar todos os louros a uma pessoa só e ela se coloca desse lado. E eu que sou eu, não me coloco desse lado dizendo, eu sou a fodona, eu não falo isso, não penso isso, então eu não admito que ninguém pense isso e também.